Oiê! Bem-vindas a mais um vídeo do canal. No nosso passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma faixa para o cabelo, super fácil, rápida e que fica muito bonito. Bom, para fazermos a nossa faixa, nós vamos precisar de um corte de 1,5 por 8, tá? Aqui, eu não tinha a largura certa, eu emendei, tá? Então, não tem problema você emendar, tá? Mais um corte de elástico de 2,5 por 53, certo? O que que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, nas duas pontas do seu corte, você vai fazer uma marcação de 7 cm. Eu vou marcar com o lápis aqui, vai ficar pra dentro, ninguém vai ver, tá? A outra ponta também. Ó, 7 cm, da ponta pro centro. Certo? Agora, o que que você vai fazer? Você vai dobrar, encontrando direito com direito, certo? Vai a sua máquina e vai fazer uma costura a partir dessa marcação, em toda a extensão, tá? Formando um caninho, tá bom? Você vai fazer isso em toda a extensão, vai, 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 uma costura com um pezinho de máquina, sempre retrocesso no começo e no fim, tá? Então, você vem costurando, chegou aqui na outra marcação, encerra a sua costura e dá um retrocesso. Pronto, terminei de costurar toda a extensão do nosso corte, certo? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu passador de elástico e vou virar para o direito, tá? Pronto, terminei de costura. Prontinho, já virei para o direito, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar, tá? Só que não é passar de qualquer jeito. Você vai pegar aonde tá a sua costura e vai centralizar. Ó, aqui na ponta, deixa dobradinho como se tivesse feito a costura, tá? E aí, você passa, tá bom? Você vai fazer isso até o final do nosso caninho aqui, tá? Aqui no final, também continua como se tivesse costurado, tá? Então, você fica com a ponta assim, ó, dobradinha e já vincadinha. Fez isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquele seu corte de elástico de 53 cm de comprimento, vai pôr aqui no seu passador de elástico e vai passar dentro aqui do seu caninho, tá? Não pode torcer o elástico, ele tem que ficar reto. Chegou aqui, ó. Puxa devagarinho, tá? E essa ponta aqui, o ideal é você prender aqui na ponta do tecido, tá? Pra não correr risco de você terminar de passar o elástico de um lado e ele já ter saído aqui do outro, tá? Então, eu prendo aqui com o alfinete. Venho aqui e vou jogando esse gominho aqui pro centro, certo? Então, nós ficamos assim, ó. Ficamos com uma ponta aqui que tá o alfinete e a outra ponta que tá o passador. Tira o passador de elástico, toma cuidado, abaixa essa parte que tá sem costurar. Abaixa essa parte que tá sem costurar. Posiciona aqui, como se fosse direito com direito, tá? Pega o seu elástico, ponta com ponta, e vá à sua máquina e faça uma costura com retrocesso, tá? É muito importante que seu elástico não esteja torcido, tá? Porque senão, depois fica muito feio. E aí, não dá o efeito que é pra dar quando o elástico tá certinho. Vá à sua máquina e faça uma costura com retrocesso. Prontinho, já costurei o elástico. O que que eu vou fazer? Eu vou encontrar ponta com ponta, direito com direito, tá? Só do tecido, separo aqui do elástico, certo? Encontrei certinho ponta com ponta. Vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura com retrocesso no começo e no fim. Uma costura com um pezinho de máquina, unindo as duas pontas, certo? Bom, costurei já as duas pontas, aí, o que que eu faço? Eu só faço assim, ó. Você viu que ela fecha? Meio que no automático, certo? Aí, você apoia em algum lugar. Você já tem o vinco da hora que você passou, certo? Dá uma reforçada nele. Certo? Dei uma reforçada. Vou fazer assim, ó. Estico aqui, acerto aqui pra poder tombar aqui pra fazer o acabamento. Ó, aqui por cima está a parte que eu fiz o vinco. Então, eu venho e posiciono na mesma direção, como se fosse uma costura. Vou dar uma reforçada aqui no ferro, tá? Pra vincar melhor. Certo? Ficou assim. Tem que estar sempre próximo à emenda do tecido com a emenda do elástico, tá? Agora, o que que você faz? Vem com a cola pano. E vai passar aqui no tecidinho na parte de baixo. Estica aqui de novo. Aquela parte que você fez o vinco e já fez a dobrinha, ela vai por cima da cola. Certo? Dá uma ajeitadinha. Se você preferir essa parte aqui do acabamento, você pode fazer costura à mão. Pode fazer costura na máquina. Eu tô usando a cola porque... É mais fácil, mais rápido e o efeito é o mesmo, certo? Bom, tô aqui com a minha faixa. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma alinhada aqui nesse... Nessa parte que fica franzida. Vou deixar pra pegar na nuca a parte mais reta aqui, ó. Certo? Sem muito frufru. O resto eu distribuo aqui na parte de cima. Pra dar aquele efeito bem legal de tiara. Olha que bacana essa faixa. Eu adorei o resultado. Ó, eu fiz essa outra. Essa aqui eu fechei com uma costura, não gostei do acabamento. Então, eu prefiro fechar com a cola. E também fiz essa que eu já tava com ela na cabeça. Porque ficou muito confortável. Não aperta. Não aperta, né, gente? Ela é elástico em todos os... A volta dela. Então, por isso que ela não aperta. Porque ela fica bem legal. E com a medida de 53, na minha cabeça que é grande, ficou bem confortável. Tá? Aí, se você for fazer aí pra você e você achar que 53 é muito, você pode diminuir um pouquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se precisar das medidas certinhas, tem aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo a todas e até o próximo vídeo. E aí, se você for fazer 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 aí, se você for 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 aí, se você Obrigado.